1, 2, 3 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 22, 22, 23, 25, 29, 22, 1989 É isso aí. Eita! Pula, vai! Deixa eu! Deixa eu! Filho, troca! Vou pra filho! Aaaaaaah! Meu Deus! Eu quero ser ela! Aaaaaaah! Me precisa ser ela! Vamos lá! Vou passar a espera! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Vem pra agarria, ó. Vem pra agarria, ó! Vem pra agarria! Eu já vi que era sozinho! Vem, cara! É, é, tá assim, da um pouquinho! Nós temos subido, nós temos subido! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.